Eu tô levando uma vida e uma maletinha. Aí, eu comprei uma granadinha. Boa. Vai que... As granadinhas é muito bom. Ah, Thales, a granada não tem temporizador. Acertou o bicho, ela explode. Cortar seu... Cortou seu áudio. Tá ouvindo agora? Não, 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 não. Agora eu tô. É, a granada, ela não tem temporizador. Você tacou no bicho, ela explode. Ah, beleza. Essas que são as boas. Nossa, esse red dot aqui caiu como uma luva. É bom, hein? O red dot fica muito bom. Muito bom. Não temos nenhuma outra opção. Realmente? Olha lá um gordão no fundo. Correu. Já? Já. A equipe está prestes a explodir a Washington Bridge. Não temos mais tempo, entendido? Entendido? Mano, mas o legal é que a... A bala não tem decaimento, sabe? Nada. É, vai. Retinho. É retinho. Não, e não tem recuo nenhum. É um absurdo. Eu tô atirando numa distância absurda. Olha os bichos atrás de vocês, galera. Tem um garotão aí embaixo. O garotão batendo no Thalys. Garotão. Morte do esmagador. Ué, quem que é o garotão? Agora eu tô na dúvida. É o esmagador. O garotão é o esmagador. É o famoso Charger. Olha o Boomer ali, galerinha. Morreu. Bom, vamos abrir isso daqui. Atadura. Galera, tem atadura aqui pra quem quiser. Galerinha. Oi. Munição de escopeta e um fuzil de assalto aqui. Eu não queria dizer nada, mas... Essa parte do mapa a gente tem que correr. Eu acho que é uma horda meio que infinita. Eu tava aqui vendo a minha arma. Desculpa aí, galera. Melhor que o Red Dot é o Laser Vermelho. Ó, o caminho é por aqui. Por cima? Aqui por baixo. Aqui, ó. Nessa ponte que a gente aí liberou. Ah, tô indo. Nossa, o que aconteceu? Me pegaram aqui. Eita. Me pegaram aqui. Tem que bater em mim. Tem que bater em mim. Perdão, mano. Atirar não resolve? Não. Ixi, a vida do Leo tá acabando. Leo, você tem vida? Tem, eu vou usar. Só tô querendo... Vai lá, Leo. Pode ir, pode ir. Vamos, vamos atravessar a galerinha. Tem um garotão vindo. Cuidado aí. Eu vou abrir o caminho aqui. Eita. Eu mandei uma granada no... Juntos de água. É nadador. É o Phelps. É o Phelps zombie. Ô, Léo, agachada... Ô, Marcos, agachada dá mais estabilidade? Dá. Pior que dá. Sério? Ah, mas a bala é reta, né? O Miranda é reto. Exatamente. É que eu achei engraçado. O Marcos sempre atira agachado. É porque ele tá acostumado a levar bala no veterano. É, exatamente. É essa questão mesmo. E ele não confia na gente. Esse é o ponto. É acostumado a jogar no... Vamos indo aqui e vai ter balão na frente. Nossa, tem muito inimigo vindo. O que é isso? É porque a horda é infinita. Ah, e a gente atirando aqui e gastando bala igual o otário. Essa parte aqui é infinita. Reúna a equipe ali. Opa, é... Peraí que eu só tô pegando aqui uns itenzinhos. Nossa! Corre aí, Léo. Corre aí. Galera, eu vou precisar de ajuda de vocês pra sair daqui. Consegui sair. Aí. Cuidado aí, Léo. Tem bala. Você vai ficar preso. Nossa, eu pensei que você era o zumbi, mano. Agora, galerinha, a gente vai precisar ser ágil, porque vai ter tempo. Aqui, uma sentry gun. Ah, pegaram essa sentry gun. Eu peguei munição. Opa, e aí? Saí, ô moço. Tudo bom? Eita, tem um. Ah, sim. Sem problema. Tem que precisar de... Me pegaram, me pegaram. Peraí que eu só quero pegar aqui a atadura. Atirem no zumbi que a gente vai precisar botar uma bomba no barco e vazar do barco. Cuidado! Galera, eu soltei uma bomba lá e... Ah, vocês mataram todo mundo, viu? Que isso? Protejo os explosivos. Tomando dano. Ué, da onde? De vocês. Não, não. Agora não tá tirando dano. Ué, mas eu tava perdendo vida. É pra gente voltar correndo? É. A gente vai ter que botar... Ó, o Marcos tá com um... Ah, verdade. E o Léo tá com outro. Léo, você tem que botar no outro ponto. Eu tô vendo ali embaixo. Galera, eu vou morrer, meu Deus. Ih, eu tô sem bala, velho. Tô sem arma, desculpa. Bom, galera, alguém me ajuda aqui. E se não, vão me matar muito. Boa. Nossa, sai, véia. Toma. Gordão aqui. Eu tô seguindo o Marcos. Ah, eu travei. Não, eu tô seguindo o Léo. Caralho, deram uma chabada em mim. Léo, onde é que você tem que botar esse negócio? Eu não sei. Tá marcando aí no mapa. Eu sei, mas eu não tô achando o explosivo. Aqui é a posição explosiva, é embaixo. Tem que descer mais. Tem que descer mais. Tá mostrando pra cima pra mim. Eu já botei o meu, hein. Tô tentando ir atrás do Léo. Pera aí. Ah, pulsaram ali. Porra, pera aí. Tem que ir do outro lado agora. Nossa, ele viu exatamente onde eu tava. Eu não vi você, mano. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus do céu. Berto. Galera, morri. Tô ajudando, vai. Corre, corre daí. Valeu. Corre, a gente tem um minuto pra sair do barco, galerinha. Quanto? Um minuto. Olha o relógio. Então sobe. Eita, tô subindo. Meu Deus do céu. Ai. Bora, Juliana. Nossa, eu tomei um socão. Mano, eu vou morrer. Tô sem bala. Gente, corre aí. 30 segundos, galerinha. Tô correndo. Jesus Cristo, Berg. Tem um gordão aqui. Fudeu. Não consigo correr. Tô sem bala. Tô sem bala. Meu Deus do céu. Ih, galerinha. Acho que eu vou morrer. Tô todo poluído aqui. Tem que dar a volta, Thales. Eu acho. Não sei se... Eu tô tomando muito dano. Já era. Podem ir. Não! Eu caí. Não. Eu zumbi. Atira no zumbi. Eu não tenho bala. Eu não tenho bala. Ai, meu Deus do céu. Sai daí. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Nossa, por um segundo. Não acredito nisso, mano. Mano, eu não tinha mais bala, velho. Quando você falou atira no zumbi, eu tava tentando chegar com o machado. Opa, cutscene, cutscene. Aí sim, hein. Não, as cutscenes desse jogo são muito mais bem feitas que as do Far Cry. Aí não vai dar bom, viu, moça? Olha o gordão aí. Essa aí não é aquela mulher que costura as roupas dos incríveis? É de namor. É de namor. É de namor. É o Nemesis? É o Boomer. Ah, é o Boomer? Pô, ele tá melhor na cutscene, hein. É, na pistolinha não vai dar, ô, querida. Não vai dar, não. Talvez ele. Esse aí vão ser os quatro novos? Sim, senhor. Eita, credo. Coisa feia. Ah, esse aí é o cagão. Meu Deus, Assassin's Creed. É o Blade. É o Blade. Olha isso. É o Blade. Aí prendeu ela do lado de fora. Prendeu mesmo. Prendeu mesmo. Que lixo. Eita. Eita, motaro. Quem que é esse daí? É um véio, qualquer barbeiro. É aquele do sniper americano. É verdade. E esse daí não é nosso acampamento, não? Era. Exatamente. Ah, é. Tá bom de pistolinho. Ih, tem um doente aí. Coitada. A minha senhora com uma escopeta de duas balas só. Cada dois zumbis tem que carregar essa merda. É. Uma intro interessante. Cris, acabou o jogo? Acabou. Agora você compra. É o demo, né? Eu vou fazer o mesmo colocar. Ah, é isso.